oi 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 não vem contrato em downtown vai tomar no cu o carro ta se aproximando o carro ta saindo ai oi 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 Meninelas? Bela meninelas Ai meninelas Tudo bem pessoal, vamo trabalhar O dedinho ta duro Sabe que tem marcar? Lançando granada Bela granada moleque Quem foi? Mano e eu não aprendi a jogar C4 longe Nossa, joga muito Como que joga C4 longe? Só mirar pra cima e dar um pulo E pra estourar C4 Quadrado Que que ele ta jogando aí É mano, triste Triste Na minha vida inteira Triste ouvir isso É brincadeira Não, é brincadeira mano Ouvi isso, tu não sabe estourar C4 mano O meu tem muito em quex mano O que que dei esse papo? Pô, cês tão cheio de papo aí? Precisa do money do real Vem ali Vem ali Cês precisam de mim? Agora não, que eu consegui pegar aqui Admite, cês precisam de mim Choguei, choguei pro alto, choguei pro alto Não sei onde vai querer eu Já deu pra voar Já deu pra voar Já é tentação Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? A grau ta boa, Dey? Ótimo Nossa, monta uma grau Só tirinho roxo Ah, então pega, fezão Pô, sim, chapá Rapaz Eu não sei o tiro Pode tirar sem mira Deixa eu ver Onde é isso? Olha os tiros Fica vendo É muito bom o que faz da outra É, conhece Ai, que meniniga Ta acompanhando a sua posição Nossa, ta zero recuo É isso os tiros? Não, mas a grau sim foi zero recuo A fica que ela não da dano, pô Ah, deve ta igual então É a uso, pô Ó, e o carro ali? Ta de Milano? Fala de Milano Eita, fala de Milano Olha agora Tão aqui na minha frente Tão aqui na minha frente Direito escuro de 1 Nossa, rasgado, rasgado Os caras vão brigar pela bolsa de novo Nem foderam que ele não pegou mano Não pegou mano Tem cara, tem cara aero, tem cara aero Mentira ai Derrubbei 1 Derrubbei 1 Ali ó É do carro É do carro Tomei, da direita, direita Tô safe Não, não sei Direita? É então Foi dali ó Dali, dali Dali do verde Olha, eles vão russar aqui Tô atras da roda do avião Eles vão morrer Eles vão morrer Eles vão morrer Não, ta Vamos fazer Puta que pariu mano Nossa, não vejo ele Bota pra trás Bota pra trás Bota pra trás Vem comigo pra trás Tem escudo Se tiver escudo já cola pra trás Tem, tem o bolso Ah, nasceu ele Nada velho Você quer? Eu quero, cruzera É, tem cara a torre Tem cara a torre Marcando ponto Ele veio mais nem cada mano De algum lugar Eu tomei ali do verde mano Queria atravessar Ó, ele ta ali ó Ele ta ali ó Marquei ele, marquei ele Comprovant aqui, falei Comprovant lá também Vicentão O cara ta vazando mano Vem na caixa Foda-se É mesmo Não, não Eu sei o tamanho Dropa a grana geral ai Ah não, eu to de vant Eu to de vant Eu to de vant Pega a grana Ó tem, é, vai pegar o carro Subiu, subiu de rapel Ah, eu subi também Não, mas ele subiu no segundo Ele subiu no segundo Não, ele vai ter que subir outro rapel Confia Ele entrou É mesmo? Dá Snipe na torre, cuidado Snipe na torre, cuidado Snipe na torre, cuidado Não dá cara Não, não, não Eu to sentindo que você tomava um cabal Ih, mas vant Eu tenho Eu tenho Solta ai Vicente Eu solto Vant aliado acima Começando uma redura de radar Caralho, onde tem janela nessa porra mano? Não sei entrar por aqui ô menor Eu sei É, tem uma janela ai, mas eu queria pegar outra mano Tá aqui comigo? É, ele tá ai Tá em cima aqui meni, tá aqui eu acho Confirma a recepção das contras Ele vai sair na janela, SPA É, ele jogou granada aqui, foi vocês ou ele? Fui eu, fui eu, fui eu Ele tá bem aqui ó, tá bem aqui região Tá bem no fim Amarelo Será que vara? Vara, vara Vara nada Não Mas ele tá bem ai sim Se tem granada, não tem uma granada Não pode que eu não Tomei, tomei É, ele tá ali mano Fui pra esquerda Fui pra esquerda Tomei em cima ainda mano Não da pra matar mano, ele tá protegidaço É Vem na vida dele Fui, fui, deixa eu, deixa eu, deixa eu Fui, deixa eu, deixa eu Fui, deixa eu Fui, deixa eu Fui, deixa eu, se endireita porra Grabo ele Ainda tem uma missão pra completar Ainda tem uma missão pra completar Ainda tem uma missão pra completar Fui pra agressão Fui pra ultimamente Fui pra ultimamente Fui pra ultimamente Fui pra ultimamente Correu pra onde? Perda. Colou o muro? Derrubei. Raul da caçada derrubado, muito bem. Vamos na caixa, vamos na caixa, vamos na caixa. Vamos na caixa, vamos na caixa. Vamos na caixa, vamos na caixa. Vamos pra caixa. Grau tá boa, hein, mano. Consegui. Duas caixas. Uma só, a outra subiu. Boa. Ah, peguei a milana, era pra pegar em... Tem uma fara aqui, ó. Você quer a minha LC10, Vicente? Eu quero, eu quero. Pega aí, pega aí, tá na mercada. Sai com o Ki. Tô de pistola. Vamos comprar avante aqui, vamos comprar avante aqui. Desabilitou. Correndo tudo. Correndo ali. Tem um na direita já. Eu veio da direita. Tô avançando no da esquerda. Morreu o da esquerda? Morreu, morreu o daqui. Estar em cima do aeroporto, em cima do aeroporto. Estou tomando tiro, mano. Eu to bem das costas. Longe. Longe. É do BK. É do BK. É, não, o SPAQ é do prédio, mano. É do prédio. É do prédio de sniper. Nossa, muita grana. Eles vão descer. Não, eles tão lá em cima ainda, mano. Ó, tem minha grana aqui, Vicente. Compre aí o que você quiser. Mas pega a grana. Caralho, esse cara do prédio tá mirando em mim, mano. Ó, eu vou subir de rapel, SPA, mano. É, eu também vou por aqui. Eu vou por esse lado aqui. Eu vou pegar um que tá no escão aqui. Eles vão ver você daí. Cuidado, Vicente. Ô, Fê, vamos subir. Tem cara aqui comigo. Calma, calma. Eu tô sem demunição, velho. Me preocupou, me preocupou. Derrubei um aqui. Alguém tem vant, alguém tem vant? Você coloca a caixa de munição ou vant? Derrubei um aqui, derrubei um aqui, matei um aqui. Vou soltar, vou soltar. Tô subindo, Fê. Cuidado, cuidado, Fê. Tem um bem aqui, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Eles já sabem que eu tô aqui, eles colocaram mina. Ô, eles tão, eles tão no topo, topo, topo. Tão, tão aqui comigo, tão aqui comigo. Tô pro topo, tá. Tô vendo esse cara, João. Tô vendo, tem um grande gostado. Fê, cuidado, eu vou pegar eles pelas costas. Ele dá uns tiros aí. Entraram ali, então... Derrubei um. Boa. Sobe, sobe, sobe. Não, não sobe não, não sobe não. Ô, Manny, eu tô nesse Rafael da esquerda aqui, ó. Quer subir nesse aí? Confirma a rejeição das coordenadas. Vamos subir nos dois forders. Vai, vai, vai. Vamos subir, não. Vai. Vai. Alguém solta um vant aí, por favor? Subi, Manny, subi, Manny. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Tem um ali no verde. Tá aqui, ó. Tá aqui, Manny. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida, tá na vida. Onde é outro aqui? Derrubei outro aqui. Onde é outro? Tem um aqui. Tem um ali, tem um ali. Tem um ali, tem um ali, um ali, um ali, um ali. Tá no meu lado, mano. Dá bala no ali. Tô dando bala no ali. É. Ah, a gente tá em conta. Vê esse é um ali, Vê esse é outro. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um... Dei no colete do outro. Rubei o outro. Derrubei dois. Derrubei dois. Derrubei dois. Derrubei dois. Sem placa, derrubei o outro. Derrubei o outro. Tomei dois... Bom, bom. Tomei duas. Que trabalho em equipe, ah, você tomou da torre, Fe? Então calma, calma. Eu e o mini veio já, eu vou subir, só me tomou, eu entendi. Tô com muita grana mano, vamo deixa eu ir lá comprar um... Ah, eu tô de banho também. Tem um ataque aqui ó, se vocês tiverem sem nada. Eu derrubei um lá na torre, manda ataque lá. Eu joguei, eu joguei. O que é que manda um ataque nos caras que tá aqui em cima? É nóis. Não manda, não manda que é nóis. Ah não, ataque, corre rapaziada. Tô zoando. Então é nóis. Lá onde cês tão? Tô louco! Opa! É do prédio ainda? É do prédio, é do prédio. Tem cara aqui ó, esquerda, esquerda. Nossa, eu vim aqui eu vou tomar a bala da torre, não vou. Avise. Espera, espera, João. Tem cara concessionária, vamo lá. Vamo mesmo, vamo pra cá. Esses cara é louco mano. Anda não. Joga, joga o bagulho, joga. Tô vendo. Segundo andar. Tirei escuro de um. Ah não, quatro, dois. Boa. Trigão, me resta, me resta, me resta. Acabei de soltar. Eu pego, eu pego, eu pego. Boa. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vou comprar bant, tá vindo aqui já. Oh, 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 oh. Brabo P. São três, são três, pá. Se resta, se resta. Finalizei. Ele foi, ele entrou na salinha, spa. Foi, foi, foi. Nossa, é muito, mano. Brabo. Derrubei dois, derrubei dois. Ah, vou comprar outro bant. Faltava um. 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 Boa, tu faz jogar demais. Boa. Batei, batei, batei. Comprate ajuda, equipe. Compro, bão, bão. Compro, porra. Ganharam. Boa, são loot, mano. Foi os três. Foi os três, eu tô chegando um barato. Faltava, os três, ninguém. O frog tá daora também mano. Tem várias armas boas mano, isso que tá daora. Ó o carro, ó o carro. Ó o carro, ó o carro. Eu tá rumo, ele tá rumo, ele tá rumo, ele tá rumo. Tá na loja, ó. Eu peguei essa aqui aqui. Banguei Nossa, o MP5 ta bizonha Pô, tem um banco aqui, pega ele Ô, quer fazer o gate dos caras do prédio? Eles vão ter que vir Não consigo, velho Pai nesse, agora vamos parar um pouco Me jogou ele Opa Spy que eu vi cara aqui, mano Cipá, cipá Caiu ai, caiu ai Em cima, em cima, pulou Mano, os caras voltando com o loadout parça Esse cara tava vindo do GULAG e me deu tiro de arma Porra essa, mano Vou soltar meu VANT, achei um aqui Da pra não marcar esses caras da fábrica mano, vamo marcar os caras da fábrica que eles vão vim por aqui mano, os amarelinhos já sabem da gente já, quase deu bem, não então esquece esquece o amarelinho, foca aqui eles tão vindo aqui, cola aqui, cola aqui, cola comigo tem dois, deu bem um, tem cara aqui comigo, aqui aqui aqui, matei, 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 matei boa eu me has, confia, não, 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 não sobe, sobe, aqui tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem nego na escada, tem nego na escada, tá morrendo em mim, morri, boa, ressaiu, 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 ressaiu aqui não, ele devem tá aqui pro aeroporto já eu tô com uma caixa de placa, eu tô com uma caixa de placa, eu tô com uma caixa de placa arrotar, arrotar, tem um cara de escudo aqui vou citar meu vant, vant aliado assim, boa rapaziada, eu tô subindo de escada é esses cara, é esses cara, vamos pegar esses cara, eles tão subindo rapaz, eles tão subindo eu vou descer, eu vou descer, eu vou passar outro prédio, eu vou passar outro prédio ai morri, morri não, 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 subiu, subiu, subiu mano, que jeito, se eu fosse subir ah, vem sub, 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 sub rularam pra esse prédio aqui tô no chão, tô no chão, hein tem um no chão tem um no chão, tô no chão, vai subir buru, buru tô vendo dois derrubei um tem dois, eu derrubei um tirei colete de outro e o outro tá aqui em cima compra eu já ah não, tem o gulag, tem o gulag derrubei, derrubei, derrubei falta um, falta um só você deu o bolo do prédio da esquerda ou da direita, Vicente? o último tá aqui, o último tá aqui o último tá aqui ali, ali, ó não, tem cara ali, tem cara ali cai aqui, cai aqui, cai aqui, ó dá um jeito nele, o capture é objetivo me viu, me viu já, menino ele tá aí em cima tô vendo, tô vendo, atrás ele caminhou ali cês mataram? cês mataram? cês mataram? cês mataram? cês mataram? todos, todos mataram todos? boa caralho preciso cair no meu loot, mano pô, vamo comprar a vanit cola, cola, cola desce, desce, desce não dá, não dá não dá, não dá já peguei, já peguei meu loot O que vocês acham de subir aero? Vamos subir, vamos subir aero então Mas tem cara aero lá, já tem cara aero Tá em cima, tá em cima, tá em baixo, tá em baixo Tá em baixo, tá em baixo Tá os dois em baixo, tá os dois em baixo Nossa, na antena não, na torre Tão mirando aqui já Nossa, tem muito cara, tem muito cara mirando aqui, mano, cuidado Eu vou pegar uma sniper Mano, a pita é a gente marcar Marca os rapel Nós tá bem aqui, mano Os cara vai ter que sair da torre, nós vai pegar todos, mano Ô, o que, vamos ficar aqui, mano Ô, Reisão, marca esse rapel aí Marca esse rapel aí Eu vou ficar nesse rapel aqui, parque Ninguém fala aqui, mano Não, mas cuidado que agora pode subir os três de uma vez, Vicente Obrigado Eu caí do prédio, velho Eu consegui subir, mano Tinha uns cinco splats embaixo Juro por Deus, cara Nossa, cumpriram um ataque aéreo Cumpriram um ataque aéreo Deu bem um lá na torre Deu bem um na torre Deu bem um na torre Deu bem um na torre Pediram caixa Pediram caixa, mano Jogaram aqui em cima, eles vão subir Subiu aqui Matei um Marca esse rapel aí Aqui eu tô marcando movimento aqui os caras do prédio lá em cima nossa acabando tem cara aqui tem cara aqui ó vai na vida tem um cara ali ó tem um cara ali ó tá safe mano me miraram da direita tá em baixo tá em baixo ali ó na marca na marcação rapa vermelho é tem e tem no carro também tem aqui nessa casa tem nessa casa cuidado feio eu acho que tem um aqui comigo aonde já vi já vi já vi tá aí tá em baixo tô vendo o de baixo da ponte debaixo da ponte morreu não morreu 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 vamos pra baixo da ponte aguarda aguarda eu tô com um sniper vai ser bom cuidado com o ghost agora mano um cara na frente tem cara na frente tem cara ali ó tem cara ali ó derrubar finalizei tô vendo tô vendo Tem dois, tem dois lá Boa P, deu bem outro Boa, vou jogar, ah, joga ataque lá Joga ataque lá Vicente, lá no azul Ah no azul? É Meu morreu, meu morreu É dois caras, é dois caras, nós contra dois Olha, eu vi um, eu vi um cura Tá ali, ó, tá ali, ó Tirei colete Vamos, porra Nossa, nós jogamos demais, mano Quanto vocês mataram? É louco, tá jogando demais Oxe, o Vicentão dropou tudo É, né, vai no malo, mano, malo, malo, malo Ah, vamos, caralho Pô, é, a gente jogou um depois, mas que a gente matou bastante, quase Eu matei 16, mano Eu matei 18, mano, tipo Ui, mano, foi um barco de porra, rapaziada 24, né, mano 30 Gila 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 Obrigado.